Destaques do nosso portal A8 no BG, Carolina de Moraes. Tchau, tchau, boa tarde, Carolzinha. Olá, boa tarde. Hoje a Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Nessa etapa serão beneficiados mais de 5 milhões de contribuintes que pertencem a grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e magistério, além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix. Para saber se você foi contemplado, basta conferir o link disponível lá no portal. E neste fim de semana de São João, diversos estabelecimentos não estarão funcionando, a exemplo dos bancos, comércio e supermercados, com exceção dos serviços considerados essenciais. Por isso, a nossa redação preparou uma lista completa do que abre e fecha para todo mundo se programar. Ainda falando dos festejos, os municípios seguem reunindo diversas atrações locais e nacionais através de eventos gratuitos para a população. Aqui na capital, a expectativa é de muito forró ao som de Mano Valter, Alceu Valença e Joelma. Quer conferir a programação ao redor do Estado? Acesse oitse.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã. É, tchau, tchau. Valeu, querida. Até amanhã. Aliás, até amanhã não, até segunda.